Olá, como é bom contar com a sua preciosa companhia. Estamos começando mais um programa assunto do dia. Aqui é o seu ponto de encontro com o conhecimento, com a informação e com a prestação de serviços. E, gente, o discurso da primeira-dama Michele Bolsonaro na posse do marido presidente da República, Jair Bolsonaro, colocou em destaque a língua de sinais e a importância de se avançar nas políticas públicas voltadas aos surdos. Segundo o censo de 2010, realizado pelo IBGE, cerca de 9,7 milhões de pessoas têm deficiência auditiva aqui no Brasil. Mas pouca gente sabe, mas a Libras é uma das línguas oficiais do Brasil desde 2002, tendo o mesmo status que a língua portuguesa. E hoje vamos esclarecer alguns questionamentos relacionados a Libras e a educação inclusiva. E você vai poder participar ao longo de nosso bate-papo com os nossos convidados, participando através das nossas redes sociais, principalmente pelo nosso WhatsApp. Você pode anotar aí o número para mandar a sua mensagem, a sua participação, a sua pergunta pelo 9-920-94819. Está passando aí no rodapé do seu vídeo para que você possa anotar e mandar a sua mensagem. Hoje, contamos com a presença aqui no estúdio do Marcos Gonçalves, ele que é integrante do CAIS, que é o Centro de Apoio ao Surdo. Além dele, estamos recebendo também a a Dione Monteiro, ela que é gestora do curso de pós-graduação em Educação Especial e Libras. Estão aqui conosco para conversar sobre esse assunto e queremos desejá-los um bom dia e sejam bem-vindos, começando aqui pelo querido Marcos Gonçalves. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Também agradecendo aqui a presença da Dione Monteiro. É um prazer recebê-la também aqui no programa. Prazer é meu. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes também. Muito bem. E, gente, só lembrando também que temos a nossa enquete. Você vai poder participar da nossa enquete. Daqui a pouquinho eu vou citar, mas eu quero lembrar pra você também de você baixar o nosso aplicativo. Você pode baixar o nosso aplicativo lá no Play Store. O nome é Rede Brasil TV e acompanhar a toda a nossa programação, o nosso conteúdo. Você também pode acessar o nosso canal no YouTube e estar acompanhando ao vivo a nossa programação pelo endereço Rede Brasil Oficial. Também pelo site tv.redebrasiloficial.com.br. E, nesse instante, vamos conferir uma matéria sobre esse tema. Você acompanha conosco. Daqui a pouquinho a gente volta. A intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais, é quem entrega que a sala de aula possui alguns alunos surdos. Se isso não acontecesse, você nem desconfiaria, não é mesmo? E a inclusão social existe exatamente com esse objetivo. Tornar todos iguais, apesar das diferenças. Mas nem sempre foi assim. Antes de entrar na realidade daqui da escola, eu vou falar a minha experiência enquanto estudante, enquanto eu estava na faculdade e fui fazer um estágio, que era o estágio obrigatório. E aí as escolas do Estado, na época, isso em 99, 2000, existiam salas específicas para os deficientes. Ou seja, qual foi a deficiência auditiva, visual, eram as salas específicas. E aí eu me deparei com aquela realidade e vi que não era melhor, porque ele estava em uma escola regular, porém não havia inclusão de fato. Matheus, que está no primeiro ano, é a prova de que a aproximação dos surdos com outros surdos e ouvintes, traz efeitos positivos na escolarização deles. Então, eu me sinto muito melhor aqui, eu também tenho reforço. O diretor, ele também tem nos ajudado sempre. E a gente tem essa interação, minhas notas têm melhorado muito. Quando eu cheguei aqui, eu pude observar que a questão histórica do deficiente aqui dentro é muito forte. A escola é de 1932, ela está completando 87 anos de existência. Mas desde a sua fundação até o tempo de hoje, o deficiente, ele gosta de participar aqui dentro da escola. A Alexandra faz parte do grupo de profissionais que interpretam todo o conteúdo para os estudantes e revela o quanto a atividade é um desafio diário. Primeiro, a gente volta a estudar, né? Porque para a gente estar passando para eles a forma correta, como por exemplo o inglês, aquelas regras todas, a gente volta a estudar. Então, isso também me estimulou muito, né? Eu aprendo muito também. Matheus, que você viu no começo da reportagem, também aproveita para fazer um desabafo enquanto gravamos a matéria. Então, eu sinto, né? Que o ouvinte, ele sim, ele me respeita. Alguns têm preconceito, alguns me chamam de mudo. Isso eu sinto que é uma falta de respeito. Ele não tem um conhecimento com surdo de verdade. Eles precisam aprender para que eles venham a melhorar também, né? E acreditar que a gente, que somos iguais e que a gente pode melhorar sim. Isso é o que eu sinto. Eu tenho alunos que estão hoje fazendo letras libras. Eu tenho alunos também que passaram em concurso aí do Estado. E eu sempre digo, olha, para mim, eu acho que não tem presente melhor. Saber que eu contribuí, não só eu, como também todos os colegas da educação, para que eles chegassem até ali. Se eu for para resultados em números, eu fiquei bastante feliz no último Enem, onde eu tive bastantes surdos aprovados em universidades públicas e universidades particulares. E que eu sei que com toda dificuldade, eles são possíveis de chegar. Você percebe que todo mundo consegue chegar onde quer, cada um respeitando a sua limitação, mas consegue. É só ter o apoio e força de vontade que eles conseguem. Muito bem, conferimos esta excelente matéria. E temos a nossa enquete para você participar conosco, uma pesquisa que estamos fazendo e queremos contar com a sua participação, com a sua interação. A pergunta da nossa enquete é a seguinte. Você acha que a obrigatoriedade do ensino de libras em todas as escolas do país aumentaria a inclusão social? Você acha que a obrigatoriedade do ensino de libras em todas as escolas do país aumentaria a inclusão social? Você acha que sim ou você acha que não? Você liga para a gente participando pelo 0-813-424-1547 ou o 3424-1977. Aproveitando também para você visitar a nossa fanpage lá no Facebook e compartilhar da nossa postagem de hoje aí na sua rede social, facebook.com barra assunto do dia, facebook.com barra assunto do dia. E só lembrando, você também pode mandar aquela mensagem especial dizendo o seu nome, o local onde você está falando, participando do nosso bate-papo aqui pelo nosso WhatsApp, 0-819-9209-4819. Bom, e queremos nesse instante já conversar aqui um pouquinho com os nossos convidados, tanto com a Dione como também com o Marcos. É um prazer recebê-los aqui e falar sobre um tema tão importante, não é, Dione? A gente sabe que precisamos debater esse assunto e torná-lo mais, digamos, conhecido, não é? A necessidade da inclusão social, a necessidade também do ensino de libras em todo o país. O que é que você acha sobre esse assunto? É importante, sim. É um prazer estar aqui com todos e discutir esse assunto, porque, apesar de tantos anos de trabalho, ainda temos muito o que discutir. E o ensino da língua nas instituições, nas escolas, em todos os lugares que forem possíveis, a difusão dessa língua se torna viável para que haja uma mediação entre surdos e ouvintes, para que a gente possa conversar em uma língua que hoje é reconhecida em nosso país através de uma lei, uma lei federal, a 10.436, de 24 de abril de 2002, amanhã, faz 17 anos, e a gente tem uma lei que hoje a questão linguística é respeitada de uma minoria que é o surdo, e que ele está no mesmo país. Temos a oficial, que é a língua portuguesa, e a reconhecida, em nível federal, que é a libras, língua brasileira de sinais. Muito bem. Eu queria também aqui ouvir um pouquinho o Marcos falar a respeito da própria linguagem, libras, não é? Você acha que libras, de fato, é uma ponte que liga ali tanto os professores, a comunicação entre os professores e também os seus alunos, que são surdos? Sim. Desde esse relacionamento, que hoje em dia já é obrigatório nas universidades, o ensino da libras é uma disciplina hoje, do currículo de formação de professores, eles terem esse conhecimento básico de também se comunicar com o aluno surdo, embora tenha a presença do intérprete em sala de aula. Então, essa ponte é constante, é o intérprete e o professor que fazem essa mediação constante com o aluno, tirando suas dúvidas, seja ele fora de sala de aula ou dentro da sala de aula, onde é um ambiente de uma aprendizagem formal. Muito bem. Agora, a gente sabe que seria muito interessante se todas as escolas tivessem um intérprete ou tivessem sua grade curricular, incrementando a sua grade curricular, o ensino da libras. No entanto, não é bem isso que a gente observa, não é? Quais são as principais dificuldades, na sua opinião, Diony, com relação a isso, a implementação disso? Na verdade, a maior dificuldade é o recurso humano mesmo. A formação desse pessoal? A formação dessas pessoas, apesar de já acontecer a formação, o governo já tem investido nessa formação em nível estadual e em nível federal também, a gente ainda tem um recurso humano muito restrito. Não temos tantos profissionais qualificados. Podemos, sim, até ter muitas pessoas que falam libras, que se comunicam, que fazem a mediação, mas que não estão qualificados para atuar como um profissional em qualquer parte, seja num hospital, numa escola, numa rodoviária, num aeroporto, em qualquer momento. Então, é preciso, sim, a gente tem essa exigência enquanto lei, mas esse material humano ainda é muito pouco para que a gente dê conta de toda essa necessidade que existe. Tem alguma diferença entre essa questão da formação em si? Como é feita essa outorga da formação, não é? Para a pessoa, de fato, por exemplo, ser um intérprete hoje no Brasil? Isso. O profissional, ele precisa conhecer os métodos e as técnicas de uma interpretação. Não basta só saber libras. É preciso que ele conheça toda essa estrutura para ser um profissional. exemplificando uma metáfora, não pode ser interpretada literalmente. Muitas pessoas que têm esse conhecimento na questão da língua, ela tem conhecimento e acaba, se não for um profissional, interpretando literalmente. E assim como nas línguas orais auditivas, a gente não pode ser literal em uma interpretação. Por isso a necessidade de ter uma qualificação, não ser só proficiente. Perfeito, perfeito. E só uma curiosidade importante, no Brasil, segundo consta a história, os surdos começaram a ter acesso a essa educação inclusiva durante o Império, o período do Império, no governo do Dom Pedro II. E o imperador, ele criou a primeira escola de educação de meninos surdos no dia 26 de setembro de 1857, no Rio de Janeiro. Então, por isso, a data foi escolhida como o dia do surdo, não é? Isso. Hoje, no lugar, por exemplo, da escola, funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Além de receber estudantes, a instituição também forma professores desde 1951. E a gente sabe que isso é muito importante, ter escolas referências, que sejam referenciais para essa formação. Eu não sei se existe a nível nacional, vocês conhecem, conhece, Marcos? A nível nacional, uma escola que, digamos assim, tem esse respaldo de formar esses intérpretes? Temos, pelo menos aqui em Recife, nós tivemos a criação do CAIS, a professora Diane conhece muito bem. Que é o Centro de Apoio ao Surdo, né? O Centro de Apoio ao Surdo, hoje funciona... É um projeto? O Centro de Apoio ao Surdo é um curso, é um centro de cursos para pessoas ouvintes. E também, hoje, já temos surdos aprendendo a língua 1, a primeira língua dele, e também temos formação de intérprete. E constantemente é feita essa avaliação. E, além disso, nós temos também, aqui em Pernambuco, além de instituições particulares, temos também o ETEASDE, que é a Escola Técnica Almirante Soares Dutra, que ela também forma intérpretes. E aí, como a professora Diane falava, falta muito essa questão, não só da proficiência, mas também de conhecer profundamente a língua, seus parâmetros, sua diversidade linguística, aceitar isso. E aí o intérprete está inserido em todos os contextos da vida de um surdo, e ele tem essa obrigação de ser um proficiente e também um falante. A gente percebe que, nesses últimos anos, tem crescido ainda mais a procura, pelo menos, das pessoas em aprenderem Libras, não é? Isso, não sei se é decorrente da própria mídia, de maneira geral, ou que a mídia tenha aberto as portas para a discussão dessa temática. Não sei a opinião de vocês. O que vocês acham que aconteceu, nesses últimos anos, para que houvesse esse crescimento do interesse do público, de maneira geral, do brasileiro, de maneira geral, para aprender o segundo idioma mais falado do Brasil? Se me permite, nós já fazíamos um trabalho nessa área de interpretação, só que era informal. Só em 2010 passou a ser profissional, como lei também, profissional intérprete. E a gente vem crescendo gradativamente. Ainda temos muito, mas estamos num processo muito gradativo. Entendo. Ou seja, é lento, é um processo meio que lento ainda, não é? Isso. É. Em... Ano passado, nós tivemos o Enem. Sim, sim. O Enem já foi um passo para que alguém dissesse, esse grupo minoritário, esse grupo que ainda é minoria, ele existe. E aí, com a primeira dama tomando a frente, falando, quebrando o protocolo, ainda falando uma língua específica, que é a Libras, isso também acabou avançando muito no processo. Mas isso já vem há muito tempo, muito tempo, só que muito lento. Acho que ainda vamos crescer um pouquinho mais. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. No programa de hoje, estamos falando sobre a educação para surdos. E você sabe que Libras é a língua de sinais usada pela comunidade de surdos no Brasil, reconhecida legalmente, ou seja, é uma língua oficial, tal como a nossa língua falada, a língua portuguesa. A lei que dispõe sobre a língua de sinais é a lei de número 10.436 do dia 24 de abril de 2002. Vai completar, portanto, 17 anos amanhã. E eu vou aproveitar esse momento para trazer mais informações para a gente, mais uma pessoa aqui para o nosso bate-papo. A Tânia Silva tem mais informações para a gente da internet. Tânia Silva, é com você. Oi, Felipe, para você um ótimo dia. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do G1. Startup brasileira de educação para surdos é finalista de Prêmio Internacional de Tecnologia para Ensino. A startup Cigna possui uma plataforma online que oferece educação para surdos. Para Fabiola Rocha, cofundadora e diretora-geral da startup, que tem sede em Florianópolis, em Santa Catarina, foi uma surpresa ser finalista. O conteúdo é feito praticamente todo pela comunidade surda. Eles trabalham com a capacitação para pessoas surdas em libras, língua brasileira de sinais, e com legendas. Não possuem concorrentes no Brasil e no mundo. Vale lembrar que o segundo censo de 2010, realizado pelo IBGE, 9,7 milhões de pessoas têm deficiência auditiva. Pouca gente sabe, mas a libras é uma das línguas oficiais do Brasil desde 2002. Agora a gente volta ao estúdio com você, Felipe. Muito obrigado, Tânia Silva. Excelente informação essa que ela trouxe para a gente. E, gente, engana-se quem pensa, por exemplo, que é apenas uma transcrição gestual. No caso, a libras, de nosso idioma. A inclusão dos indivíduos com deficiência auditiva nas escolas, por exemplo, tem sido um desafio, um grande desafio. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto aqui com os nossos convidados. E discutir sobre a educação dos surdos aponta para uma realidade nas necessidades, que foram por muito tempo negligenciadas, deixadas de lado. E quando falamos em libras, falamos também em inclusão social. É comum surgirem, por exemplo, inúmeras dúvidas sobre esse assunto, principalmente relacionadas à área da educação. E, neste momento, a gente vai acompanhar aqui algumas dicas de inclusão de surdos para os professores. Só lembrando que estamos contando com a presença aqui no nosso estúdio do Marcos Gonçalves, que está nos ajudando também. Ele é integrante do CAES, que é o Centro de Apoio ao Surdo. E também da Dione Monteiro. Ela que é escritora, gestora do curso de pós-graduação em Educação Especial e Libras, da Universo. Ela escreveu, publicou recentemente um livro chamado Qualificação Profissional e o Exame de Proficiência do Tradutor e Intérprete de Libras. Daqui a pouquinho a gente vai poder falar mais sobre esta obra com a Dione aqui. Mas vamos conferir, neste instante, algumas dicas importantes. Fiquem atentos. Você que é educador, você que é professor, olha só, preste bem atenção a essas informações que vamos repassar aqui. Ao passo que formos lendo, os nossos convidados podem nos ajudar, explicando esses pontos, orientando-nos melhor. Por exemplo, aceite o aluno surdo como os demais alunos. Isso é uma dica para o professor. Não é isso? Vou ouvir aqui o Marcos Gonçalves falar um pouquinho. Isso, apesar da modalidade falada ser diferente, ser visual, espacial, é muito importante esse contato com qualquer outro aluno que está em sala de aula. Perfeito, perfeito. Não sei se a Dione quer acrescentar alguma coisa ou pode ficar à vontade. Isso, porque respeitando essa especificidade linguística desse aluno, a gente vai poder efetivar essa inclusão que está ainda em processo. Muito bem. Então, outro ponto também, olha só, ajude o aluno a raciocinar. Isso é muito importante também, não é, gente? Sim. As estratégias linguísticas que são usadas, elas podem também ter toda a sutileza que é vivenciada pelos ouvintes. E o intérprete, ele tem que ter essa capacidade de passar também essa mesma sutileza para que faça que o aluno também ele raciocine. Não entregue tudo pronto. A interpretação não é entregar pronto para o aluno. É fazer também o que ele pense, o que ele reflete. Estimular esse raciocínio, né? Sim. Estimular esse raciocínio do aluno, não é isso? A partir de técnicas vivenciadas pela língua. Perfeito. Não sei se a Dione quer acrescentar. Além de fazer as adaptações curriculares. Faz-se necessário, além de termos o intérprete em sala de aula, termos também o professor ter a consciência de que há uma necessidade de fazer adaptações curriculares que favoreçam a comunidade ouvinte e a comunidade surda que está inserida em uma mesma sala. Perfeito. Outro ponto, não superproteja o aluno, não é? Isso é muito importante, né? Isso. Ele não é um coitado. Ele é mais um aluno com uma especificidade linguística que é a Libras. Só. Não tem... Tem alguns professores que desconhecendo sobre quem é o surdo em sala de aula, ele acaba superprotegendo, querendo fazer algumas atividades mais fáceis porque é o aluno. Então, isso não deve acontecer. O assunto deve ser para todos, com as adaptações curriculares e o intérprete fazendo a intermediação. Perfeito. Outro ponto interessante é não fique de costas para o aluno, nem de lado, quando estiver falando. É para facilitar a leitura labial também ou não, Marcos? Também as questões de expressão, é levado em consideração todo o corpo na comunicação. O corpo também fala, não é? A gente termina se jesculando, não é? Também as expressões que a gente faz. Isso também o professor e o intérprete. Mesmo quando a pessoa vai se apresentar, ela tem que estar sempre de frente. Tanto para a questão da leitura labial, que em alguns momentos é feito, não sempre, em alguns momentos. E também que passa essa questão da expressão do rosto, do corpo em si. Tem toda uma carga visual aí que é levada em consideração nessa comunicação. Muito bem. E só complementando, se me permite, a fala do colega, nós temos pessoas com surdez em nível leve, moderado, severo e profundo. Então aqueles surdos que têm uma surdez leve, ele tem a leitura labial, ele ouve um pouco se colocar o aparelho, ele ouve só de 30 decibéis para cima. Então tem esses surdos também que estão na sala, mas que não falam a língua de sinais, que são só oralizados. Então a cada momento em que você se vira, ele perde um fonema. Além dos fonemas já serem fonemas, alguns muito parecidos, como os fonemas fricativos, V e F, os bilabiais, PMB. Quando o profissional não está de frente para pessoas com surdez, ela pode perder essa informação, uma vez que ao virar o rosto você não tem a clareza da informação na sala de aula. E isso fica muito difícil. Então, além do intérprete, é preciso que tenhamos esses cuidados. Perfeito, perfeito. Indo mais adiante aqui, temos mais outras dicas para a inclusão de surdos na sala de aula. Prepare os colegas para recebê-los. Isso é muito importante, professor, conversar com os alunos para receber justamente a sala ser mais inclusiva de modo geral, né, Marcos? Sim. Até a inclusão da Libras como uma disciplina nos cursos superiores de graduação, bacharelados, principalmente para professores, fonaudiólogos e pedagogos, ele já dá esse primeiro feeling para você ter essa sensibilidade, né? E aí cabe ao profissional ele buscar mais e se relacionar melhor com a pessoa surda em sala de aula. Perfeito, perfeito. Também, não sei se a Deônica quer acrescentar alguma coisa, também pode ficar à vontade. Pode continuar. Pode continuar, né? Coloque o aluno surdo nas primeiras carteiras, né, longe de janelas e portas para não se distrair. Isso é muito importante também, né, Leandro? É, é importante. Não é uma regra que o aluno só pode sentar nas primeiras cadeiras. Ele tem o direito de escolher onde quer sentar. Porém, essa é uma, digamos que uma instrução para que fique melhor a comunicação, para que a visibilidade, como é a língua visual, ela seja mais efetiva. Porém, não é regra geral, não é exigência. O aluno surdo pode dizer, não, eu quero sentar na última cadeira. Ele tem que sim estar na última cadeira, ou onde quer que seja, dentro do espaço, mais que a visibilidade dele não seja interrompida durante o processo de ensino-aprendizagem e da onde o intérprete está passando a informação. Muito bem. Outra coisa, utilize todos os recursos que facilitem sua compreensão, né, a questão da dramatização, por exemplo, mímicas e materiais visuais. Isso ajuda, de fato, na sala de aula, Marcos, ou não? Como a professora Adriana falou, a questão da adaptação curricular, que ela deve ser feita para a pessoa surda ou para outras pessoas com deficiência, mas aí isso vai servir para todo mundo. Eu acho que quando você se debruça num projeto de aula, você tem que pensar no todo. e aí a questão da dramatização, ela não é um fator, né? Ali você está ali passando um conteúdo, você está passando uma informação formativa, né? É formal, é uma coisa formal. E aí isso não é o ideal, né? Dramatizar, mímica, é questão realmente educacional, né? São técnicas que se levam em consideração. E essa visibilidade, por exemplo, se você está no quadro fazendo uma explicação, seja lá de qualquer assunto, né, ali obtido, e aí o intérprete tem essa capacidade de fazer isso de forma competente, né, linguisticamente falando, tecnicamente falando, usando todos os recursos que a língua já traz. E aí o professor, ele tem esse cuidado de planejar, fazendo isso de forma adaptada também. Isso, vale salientar que uma aula com recursos visuais, ele vai favorecer o surdo e o ouvinte. A aula vai ficar mais rica, e você tem esse recurso em sala. Todas as escolas estaduais têm data show, que é um recurso que você pode usar como recurso visual. Você tem quadro, você tem materiais que você pode, sim, e temos as salas de recursos multifuncionais que podem ajudar também nesses recursos visuais, que favorecem surdos e ouvintes. Não tem que ser exatamente voltado para o surdo quando temos um em sala de aula. É preciso pensar nas duas comunidades que estão lá dentro, os surdos e os ouvintes. Por isso, o recurso deve ser visuais. Perfeito, perfeito. Vou pedir licença aqui, mais uma vez, aos nossos convidados, né, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, temos outros pontos aqui para discutirmos, não é? E você continua conosco, e você aproveita para participar da nossa enquete. A pergunta da nossa enquete é a seguinte, você acha que a obrigatoriedade do ensino em Libras, não é? Em todas as escolas do país aumentaria a inclusão social? Você acha que sim ou você acha que não? Ligue para a gente participando 3424-1547 ou 3424-1977. Daqui a pouco voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Assunto do Dia. E hoje falando sobre a educação inclusiva, não é? Sobre para os surdos. E você sabe que a educação inclusiva passa por vários desafios aqui no Brasil. Mas é fundamental que haja iniciativas e alternativas realizadas pelos educadores para enfrentar essas dificuldades que, com certeza, todos eles têm enfrentado ao longo dos anos. Bom, e a gente vai continuar conversando aqui sobre esse assunto. E já recebemos aqui também, não é? A presença, além dos nossos convidados que já anunciamos desde o primeiro bloco, não é? A presença do Marcos Gonçalves, que é integrante do CAIS, que é o Centro de Apoio ao Surdo. Também a presença da Dione Monteiro, ela que é gestora do curso de pós-graduação em Educação Especial e Libras da Universo. E, nesse instante, estamos recebendo aqui a Roberta Agra, que está aqui ao meu lado, no meu lado esquerdo, não é? Ela que é coordenadora do CAIS, que é o Centro de Apoio ao Surdo, juntamente com sua intérprete, a Isabela Araújo, que está aqui ao lado, ajudando também a Roberta a se comunicar com a gente aqui durante o programa. É um prazer recebê-las aqui no programa Assunto do Dia. E, nesse instante, eu queria também saber um pouquinho das impressões que são as dificuldades enfrentadas hoje a nível nacional, a nível do Brasil, com relação ao ensino de Libras e, principalmente, as pessoas terem a consciência de aprenderem Libras para poder se comunicarem também com os surdos, não é? Queria também aqui, justamente, a Roberta vai agora, nesse instante, trazer para a gente essa informação que ela tem de impressão com relação a esse assunto. E a Isabela pode até falar, inclusive, Isabela. Aqui o ensino, no Brasil, para o aprendizado da Libras, sobre a comunicação das pessoas com a comunidade surda, é importante nessa comunicação, mas a gente sabe que é difícil ainda, mas precisa ter cursos, as pessoas irem aprender para ter essa comunicação. Perfeito, perfeito. E um dos nossos questionamentos que a gente tem feito aqui, inclusive, no programa, é a nossa enquete, a nossa pergunta da enquete, a gente está perguntando ao público se eles acham que a obrigatoriedade do ensino de Libras em todas as escolas do país poderia aumentar a inclusão social, não é? Se isso poderia ajudar ou não. Queria também ouvir ou entender também o que passa na mente, não é? De maneira geral, do público, que é surdo também. Eu queria ouvir aqui, justamente, saber da Roberta Agra, o que ela acha sobre esse assunto. Sim, no Brasil, qualquer língua, não é? Assim como a Libras, a Libras já tem uma lei, né, que é 10.436, que ela se torna obrigatória, né, assim, é oficial a Libras. Perfeito, perfeito. Não sei se a Dione também quer acrescentar essa reflexão também da Roberta Agra. Sim, a importância dessa participação de todos em conhecer da disciplina de Libras, hoje já é obrigatória também nas universidades, através de uma lei. Ela obriga que as universidades tenham a disciplina de Libras e aí a gente já tem alguém com conhecimento dessa comunidade dentro do território nacional. Sabemos que esse profissional também, que não é o intérprete, é um professor da disciplina de Libras, também estamos com dificuldade de termos esse profissional. E uma coisa interessante, não é, Marcos? Que, como a gente conferiu naquela reportagem com o Magdiel, ele trouxe para a gente aquele depoimento daquele rapaz, o Carlos, né, falando sobre como ele se sentia, se sentia impotente, né, de tentar querer se comunicar com um surdo, por exemplo, e sem saber se comunicar, ou seja, ele terminou se sentindo impotente e buscou a qualificação necessária para aprender Libras. Isso é muito importante, essa iniciativa das pessoas, de modo geral, a entenderem essa real necessidade no país, não é isso, Marcos? Isso, e não só as experiências negativas, mas temos muitas experiências positivas que levaram pessoas a procurarem os cursos de Libras, né, pode ter sido a disciplina que é exigida já na formação do professor, e aí depois ele busca novos caminhos, pode ser aquela família que tenta se comunicar de uma forma fluida dentro de casa e vai buscar, pode ser um amigo que tenta essa relação mais profunda, pode ser uma pessoa que visualizou isso em algum lugar e disse, eu quero aprender Libras, então assim tem N experiências, não só as negativas, né, Mas também as experiências positivas que podem levar uma pessoa a buscar esses cursos, se aprofundar e aí levar para a sua vida profissional e aí ser um profissional melhor, mais inclusivo também. Perfeito. E a gente sabe também, Dione, que essa necessidade da criação de novos cursos ou de formação de modo geral também de novas pessoas para terem a habilidade de se comunicar através de Libras é fundamental, não é? A gente tem aí uma lei, ou seja, uma lei que trouxe uma reflexão mais abrangente sobre a importância dessa formação e também das necessidades que existem desse público de modo geral de serem entendidos e de haver comunicação mútua, não é? De modo geral no seu país de origem. A gente sabe que Libras é o segundo idioma mais, digamos, utilizado no Brasil, então é importante haver mais políticas efetivas com relação a isso, não é? Vocês acreditam que precisa se trabalhar mais, se batalhar mais por novas iniciativas, não é? Políticas, para que haja, digamos assim, mais apoio a esse público? Nós estamos com uma política nacional na perspectiva da educação inclusiva, não é? Isso já tem um tempo. E o governo tem tentado, sim, investir mais nesses profissionais, tanto o governo federal quanto o governo estadual. A dificuldade é do próprio recurso humano mesmo, que, como eu falei antes, tem profissionais que eles estão no curso, eles aprendem, mas na hora de se formar enquanto professor da disciplina de Libras, por exemplo, não basta só saber a teoria. É preciso ter um conhecimento prático, não exatamente sem intérprete, mas o conhecimento básico vai dar o suporte para quê? Quando você falar em uma língua, por exemplo, teoricamente sobre os parâmetros da língua de sinais, a questão semântica, pragmática, tudo isso, é preciso que ele tenha o conhecimento prático dessa língua para que ele faça o sinal e explique como é o processo desse sinal. Assim como nós temos na língua portuguesa a unidade mínima da fala, o fonema, na língua de sinais nós temos o parâmetro para formar o sinal. Perfeito. Eu quero também aqui saber também, da Roberta, justamente quais as principais preocupações, dificuldades, que o público surdo no Brasil tem enfrentado de modo geral. E o que você acha, Roberta, que poderia melhorar alguma iniciativa política, algum projeto de âmbito mais abrangente a nível nacional que possa melhorar, ajudar vocês a enfrentar esses desafios? Então, aqui no Brasil tem duas coisas, né? Precisa, assim, ter mais didáticas, metodologias dentro dos cursos, né? Para ensinar. Também acessibilidade, melhorar a acessibilidade do público, nos órgãos públicos, nos hospitais. Às vezes não tem intérprete, já tem a lei, né? Mas não obedecem essa lei 10.436. E uma coisa importante também, eu queria ainda perguntar à Roberta, justamente a gente falou aqui, você falou sobre a questão das repartições públicas, né? Os locais públicos terem intérpretes. Além disso também, os órgãos privados, as empresas, por exemplo, a rede hoteleira, dispor também de intérpretes. O que você acha disso? Sim, é importante, porque às vezes quando chega um surdo, como é que vai se comunicar com ele? Às vezes vem com a família, mas só ele sozinho. Precisa ter essa comunicação, ter uma fluência, uma coisa básica, pelo menos para essa comunicação. Muito bem. E uma curiosidade interessante, né? Nem todo surdo é mudo, não é isso? E nem todo mudo é surdo, né, Diona? É importante trazer essa reflexão para quebrar muitos paradigmas, não é? Isso. Você falou bem, quebrar paradigmas. Não só nessa questão, como em outras. Mas especificamente nessa, é preciso que tenhamos o conhecimento que, às vezes a pessoa ouve e tem a mudez, mas por questões que não sejam exatamente na questão da audição. Então, questão neurológica, psicológica, vários questões... Fatores, né? Fatores, questões que uma fonoaudióloga, um fono, poderá explicar melhor. Mas a questão do fato do surdo não falar oralmente, muitas vezes, é porque não ouve e a parte fonoarticulatória está perfeita para falar. A partir do momento em que ele não tem o feedback da audição, ele acaba perdendo esse balbucio logo cedo, quando ainda bebê, e aí não tem isso. Porém, é importante que se faça o teste da orelhinha ao nascer, é importante que os pais prestem atenção para que essa detecção da surdez não seja tardia. E podemos trabalhar na questão da estimulação precoce. Perfeito. Não sei se o Marcos Gonçalves quer acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. É verdade. Eu costumo sempre dizer às pessoas que a ausência da fala não é a ausência da língua. Não é verdade? Então, o surdo tem uma língua que deve ser respeitada, ela deve ser difundida, e isso torna um falante. Não falante da língua oral auditiva, mas uma língua com outra modalidade, que é a modalidade visual espacial. Muito bem. Eu queria também aqui saber da Roberta algumas experiências. Por exemplo, a gente sabe que o público, o público surdo, tem encontrado, tem enfrentado muitos preconceitos ao longo dos anos. Eu queria saber da Roberta justamente se em algum momento da vida sofreu algum tipo de preconceito, e se quiser citar algum exemplo que possa compartilhar conosco. Minha vida desde criança, graças a Deus, eu nunca senti discriminação ou preconceito. Mas eu sempre entendi as pessoas, a gente precisa entender. Mas eu sou igual, eu sou surda, mas eu sou igual a qualquer ouvinte. Eu só tenho um problema na audição, mas o meu corpo é igual. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bem. Eu queria também ouvir aqui a Isabela, Isabela Araújo, falando um pouquinho, que ela é intérprete, não é? Passou por um período de formação, não é isso, Isabela? Eu queria saber justamente as suas impressões sobre esse assunto, a importância dessa formação de Libras para justamente ajudar pessoas e se comunicar de modo geral com todos. Para ser um intérprete de Libras, ele tem que passar por todos esses módulos que o CAIS oferece, porque ninguém nunca nasce sabendo, a gente vai chegar. E eu aprendi justamente no ano que foi a criação da Lei da Libras, que foi em 2002. Amanhã, ou seja, dia 24, completa 17 anos. Então foi em 2002, eu estava no meu curso de magistério e eu senti essa necessidade, porque o meu curso de magistério foi o curso que teve quatro anos. Nesses quatro anos, o último ano, ia ter educação especial, que antigamente não tinha. Então, quando eu me deparei com essa disciplina e eu vi, comecei a aprender, eu me identifiquei com Libras, com a língua de sinais. Então, a partir daí, eu fui procurando aprender. Depois, eu me formei em pedagogia e fiz cursos, cursos como o CAIS. Cursos que lá no CAIS tem justamente a banca para proficiência de intérprete. Perfeito. Aí, eu tenho certificado, tudo, fiz a banca, passei. Então, para ser um intérprete, hoje tem esses meios e tem agora o Letras Libras, que é a faculdade que forma intérpretes e também professores de Libras. Perfeito. E por falar em CAIS, a Roberta Agra, que é coordenadora do CAIS, que é o Centro de Apoio ao Surdo. E eu queria ouvi-la também com relação ao número de pessoas que têm chegado à entidade para, por exemplo, se inscrever nos cursos. Tem uma crescente nesses últimos dias? As pessoas têm procurado bastante? Sim, teve muitas pessoas fazendo a inscrição. Foi uma fila imensa. Foi muita organização para organizar os cursos, básico 1, básico 2. E agora, diminuiu, né, já mais. Mas o interesse foi grande. Foi a procura desses cursos, né, para se tornar essa comunicação com o surdo. E geralmente, qual a duração? Mas agora está, já, em agosto vai ter novas inscrições, ela está dizendo. Vamos esperar mais ouvintes lá para fazer o curso. Perfeito, perfeito. E geralmente, assim, qual o tempo de duração do curso, né? Por exemplo, tem o básico, tem o avançado, né? São 60 horas cada módulo. O de intérprete são 120 horas. 120 horas, né? E a pessoa recebe, por exemplo, um certificado, qual a área de atuação que a pessoa, por exemplo, pode exercer? A pessoa já pode ser considerada um intérprete? Se precisa ter fluência, né? Precisa ter o certificado da banca, da proficiência ou do curso, né? É muito importante. Perfeito, perfeito, perfeito. É o papel. Muito bem. Eu não sei se a Roberta quer deixar alguma consideração final, algum recado especial para o nosso público. Pode ficar à vontade também, aproveitando aí esse momento, né? Eu gostei muito. Amanhã, 17 anos da Libras, da Lei da Libras. É muito importante, né? Essa comunicação, a língua oficial, né? Da comunidade surda, as barreiras que a gente encontra no Brasil aqui. Mas essa lei foi muito importante para a estimulação da Libras. A gente sabe que a gente ainda vai continuar melhorando, né? Mas, quinta-feira, tem uma comemoração na Escola Dom Bosco, que o CAIS está ofertando, né? Sobre essa lei, sobre a Lei da Libras. Vai ter várias palestras que estão convidadas. Ah, muito bem. Então, todos estão convidados no Colégio Dom Bosco. Escola Dom Bosco. Escola Dom Bosco, né? Muito bem. Escola Dom Bosco, na Estrada do Arraial. Estrada do Arraial. Em que horário? Qual horário? De 8 às 5. De 8 às 5. Então, todos estão convidados, né? Todos estão convidados. E nós queremos agradecer, não é? A Roberta Agra, que é coordenadora do CAIS, que é o Centro de Apoio ao Surdo, não é? Pela presença aqui. Foi muito bom contar com a sua participação aqui no programa. Muito obrigado. E também agradecemos a Isabela Araújo, que é intérprete, que pôde nos ajudar aqui também. Obrigado, Isabela. Pode deixar também as considerações, se quiser. Que todos estão convidados. Dia 25 vai ter várias palestras relacionadas à língua de sinais, à Libras, né? Ao dia 25, comemoração do dia 24, né? Que é amanhã. Perfeito. Muito obrigado também, Isabela. Obrigado, Roberta. E vou pedir licença aqui também ao Marcos Gonçalves e a Dionne Monteiro para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Você continua conosco, participando, interagindo. Manda sua mensagem para a gente através do nosso WhatsApp. 9-920-948-19. 9-920-948-19. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia. E chegou o momento, não é, de observarmos aí uma dica interessante, uma dica culinária, com a Luciana Luna. Vai mostrar como fazer um bife à parmegiana. Olha só que delícia, não é? No nosso Receita do Dia. Venha conferir. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receita que é bem conhecida, o famoso bife à parmegiana. Porém, eu vou deixá-lo de uma forma mais leve e saudável. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes que você vai precisar para fazer essa receita que é incrível. Nós vamos começar a receita de hoje temperando os bifes com sal e pimenta. O próximo passo é bater os ovos. Então, no recipiente eu vou colocar dois ovos. O próximo passo é empanar. Eu vou utilizar o farelo de aveia, mas você pode utilizar também farinha de amêndoas, gergelim, enfim, o que você quiser. Então, aqui a gente tem o farelo, eu vou melar os bifes no ovo e, em seguida, no farelo. Aqui eu tenho uma assadeira de teflon que está untada com azeite. Então, depois de passar no farelo, a gente vai colocar na assadeira. Como já completamos a forma, nós vamos colocar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Em seguida, a gente vira ao outro lado e deixa mais 15. O nosso bife já está pronto, agora eu vou retirá-lo do forno. Num recipiente de vidro, eu vou fazer uma caminha com molho de tomate. Então, aqui eu vou botar uma leve quantidade, só um pouquinho mesmo. E vamos colocar os bifes aqui em cima. Feito isso, a gente vai colocar o restante do molho. Lembrando que aqui eu fiz um molhinho caseiro com o próprio tomate. E essa mesma receita você pode fazer com peixe, com frango. Após colocar o molho, eu vou colocar um pouco de queijo mussarela por cima. Você também pode usar o queijo minas, enfim, o queijo da sua preferência. E a gente vai retornar para o forno, para essa mussarela derreter e gratinar um pouco. Está pronto o nosso bife à parmegiana. Você pode acompanhar com espaguete de cenoura, com vegetais no vapor ou até mesmo com arroz integral. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Que delícia o nosso Receita do Dia, não é? Com a nossa Luciana Luna trazendo-nos esse prato belíssimo, bife à parmegiana, que já está, inclusive, esse vídeo já está disponível lá na nossa fanpage do Assunto do Dia, na página do Facebook do Assunto do Dia, facebook.com.br Assunto do Dia. Bom, gente, e nesse instante vamos conferir as principais ofertas de emprego para hoje no nosso quadro A Vagas. E conferindo aqui a primeira oferta de emprego, fique atento aí, pegue o papel, a caneta ou o lápis para anotar as principais ofertas. Uma vaga para técnico eletricista. Uma vaga para técnico eletricista, ensino médio completo, experiência de seis meses, são os requisitos e o salário é de R$ 1.500. Na próxima tela, a gente vai conferir mais outra oportunidade de emprego, uma vaga para administrador de prédios, uma vaga para administrador de prédios, ensino médio completo, experiência de seis meses, o salário é de R$ 1.360. Na próxima tela, a gente vai conferir também outra oferta de emprego, uma vaga para analista contábil, ensino superior completo, experiência de seis meses, e o salário é de R$ 1.200. Bom, você ficou interessado em uma dessas ofertas? Não tem problema, você pode se dirigir ao Sistema Público de Emprego, entrar em contato com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, pelo número 3355-2900. 3355-2900 é o número do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. E lembramos a você também do endereço do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Então, sucesso para você, uma boa sorte. E vamos continuar conversando aqui com os nossos convidados sobre um tema muito importante, desde o início aqui do programa que a gente está conversando, sobre educação para surdos. E o MEC também disponibiliza materiais de apoio e recursos didáticos para as escolas, que podem ajudar os professores não intérpretes a flexibilizar as atividades para melhor atender os alunos com deficiência auditiva. No entanto, vale lembrar que a presença do intérprete é fundamental para garantir o avanço desses estudantes. Não é isso, Dione? É importante o intérprete ali presente na escola, dando esse suporte, né? Isso. O que vai efetivar essa inclusão, além das adaptações curriculares, como eu falei antes, é também a presença do intérprete de livros, que é um recurso para que o ensino e a aprendizagem chegue ao conhecimento da pessoa com surdez. Perfeito. Estou aqui em mãos com um dos seus livros, não é? Isso. É o primeiro livro, não? Isso. O primeiro livro, né? O primeiro. Falei um dos seus livros, olha só. Que seja. Quem sabe, né? Que seja. Estou afetizando aqui de repente. E o livro vem com o seguinte tema, qualificação profissional e o exame de proficiência do tradutor e intérprete de libras. O que é que, de fato, esse livro traz para o leitor, Dione? Na verdade, é baseado em uma pesquisa acadêmica do curso do doutorado e a minha preocupação maior é com o surdo, a efetivação. Logo, a qualificação profissional desse intérprete, como eu havia falado antes, conhecendo os métodos e as técnicas de interpretação, vai naturalmente efetivar essa inclusão. Porque uma vez que ele não tem essa qualificação, o surdo perde a informação. E tudo está dentro de um padrão de normalidade quando você diz, temos uma política nacional na perspectiva da inclusão, ou seja, temos o intérprete, o professor regente e o surdo. Mas se esse caminho até chegar à informação do surdo não for efetiva, através da mediação com qualificação desse profissional, o surdo vai perder a informação e ele pode, obviamente, ser prejudicado na sua aprendizagem. Perfeito. Queria também aqui ouvir o Marcos Gonçalves, se quiser acrescentar alguma coisa do que a Dione Monteiro falou, pode também ficar à vontade. Mas eu queria que você falasse também sobre a importância dos educadores, de modo geral, buscarem materiais didáticos que possam auxiliar e muito bem as aulas, a exposição das aulas com os alunos, de modo geral. Assim, essa questão da adaptação curricular, como o professor Adriano já tinha falado, ela é acessível, tem lá livros e periódicos que o MEC disponibiliza. É bom a gente dar sempre uma pesquisada na hora de preparar o material, na hora de fazer uma pesquisa sobre o tema, ver se tem algo visual para que isso se torne mais acessível. E aí, não só beneficiando o surdo, mas também outros alunos, que porventura venham a apresentar alguma dificuldade. E especificamente para o surdo, fazer essa adaptação curricular e aí com a ajuda do professor, com aquele conhecimento muito específico, que hoje em dia a gente pode fazer pesquisa em várias áreas de sinais, que tem sinais já específicos para as áreas. Temos, inclusive no YouTube, várias publicações e aí ter esse intérprete também para fazer essa mediação, uma pessoa competente, uma pessoa profissional. A gente jamais vai ser um surdo, mas aí a gente tem técnicas de interpretação, linguisticamente falando, que vai levar todo esse conhecimento, vai intermediar esse conhecimento para a pessoa surda. Perfeito, perfeito. Temos aqui algumas mensagens através do nosso WhatsApp, você também pode fazer o mesmo mandando sua mensagem, ainda dá tempo, não é? Ainda dá tempo. 0 operadora 819-9209-4819. Diz aqui o seguinte, uma mensagem. Bom dia, sou enfermeira e sempre senti a necessidade de conhecer a linguagem de Libras. Tenho o maior interesse em fazer o curso. E onde e quando vai haver novas inscrições, por exemplo, no CAIS? Eu queria ouvir aqui o Marcos trazer essa informação para a gente. A Roberta já tinha falado sobre a questão das inscrições, novas inscrições para o Centro de Apoio ao Surdo, para os cursos de Libras, que fica em Casa Amarela. Atualmente acontece dentro do Centro de Atendimento Educacional Especializado do Recife, que a gente chama de KEE. Ele fica por trás da Escola Dom Vital, em Casa Amarela. E a partir de agosto vai ser divulgado as novas vagas. É ficar atento. Perfeito, perfeito. Temos aqui também a Mônica Cristina participando. Ela diz o seguinte, queria saber, queria fazer o curso, só que tem um problema de mobilidade reduzida. E nas mãos, onde posso fazer o curso? O que dê para eu aprender? Pois aqui no meu bairro há alguns anos tentei, mas como tenho artrite reumatoide, não consegui acompanhar, pois a turma que eu estava já era avançada. E eu falo, não entendi bem aqui, não consegui acompanhar, desisti, fiquei triste, porque quero aprender, pois é tão bom ter conhecimento. E como fiz o curso de serviço social, já trabalhei na área de educação e saúde. Está aqui a Mônica Cristina do bairro do Totó participando conosco. Não sei se pode ficar à vontade. A questão dela ter uma dificuldade de mobilidade, de artrite ou artrose, alguma dificuldade, não deve impedir esse conhecimento. Por quê? Porque quando estamos com um braço quebrado ou uma mão quebrada, algo que seja temporário, a gente utiliza uma outra. No caso, se ela tem alguma dificuldade aqui, ela vai poder fazer o sinal, sim, com poucas dificuldades, não tão claro como pessoas que não falam tão claramente. Mas há possibilidade, sim. Não há limite para o ser humano. Há uma possibilidade. Se você não tiver um braço, você usa o outro. Se você tiver dificuldade nas mãos, você usa como pode. Mas a informação consegue sair. Perfeito, perfeito. Temos aqui uma outra pessoa participando, a Andrea, de prazeres, participando aqui conosco. Bom dia. Cheguei agora do médico, gostaria de saber, pois minha sobrinha tem 11 anos e fez o concrear e ganhou um aparelho auditivo. Perdeu. E há dois anos está sem ele. O governo não deu outro. O que devo fazer foi no IMIP. Ela estuda na rede municipal, estamos inseridos, inserindo a Libras, enquanto não recebe outro aparelho. É a Andrea, de prazeres, não é? Está aqui participando conosco. Não sei se a gente pode orientá-la de algum modo, não é? Pode ficar à vontade. É o seguinte, primeiro saber se esse aparelho está favorecendo realmente a essa criança, pré-adolescente, se está tendo importância para ela. A Libras, ela não vai tirar a condição dela falar. Ela pode optar entre falar oralmente ou falar em língua de sinais. Isso não vai dificultá-la. A questão do IMIP, é importante que se ela perdeu, ela tenha que entrar em contato com a instituição, explicar o que aconteceu, levar a informação, se há ou não necessidade. Por quê? A gente não pode dizer que ela precisa urgentemente desse aparelho. se ela estava gostando, se ela tem uma surdez leve ou moderada, até onde ela vai ouvir, porque tem os resíduos auditivos, então pode ser nos agudos, nos graves, se isso vai favorecer. Tudo isso, a própria instituição vai favorecer essa informação mais precisa sobre a necessidade desse aparelho e onde ela deve buscar. Primeiro seria no próprio IMIP explicar a situação. Perfeito, muito bem. Também temos a participação do Jair Galvão, que sempre participa conosco, o Jair Galvão, lá do Jordão Alto. Ele diz o seguinte, que tipo de ação pode ser sugerida, no sentido de tornar eficaz, a inclusão do aluno com deficiência na escola regular, por exemplo? Não sei se o Marcos quer refletir sobre esse ponto. Pode ficar à vontade. O governo recentemente fez o concurso e aí chamou profissionais, intérpretes e também instrutores surdos. Uma coisa e outra. A escola deve sempre ter um instrutor surdo, ou ouvinte, mas aí preferencialmente o surdo, e também ter o intérprete para que a comunidade que ali está, ela possa procurar a escola mais próxima. Eu acho que é esse que é o intuito de você ofertar profissionais dentro de uma escola, por exemplo, ou de todas as escolas. Perfeito. E aí a gente encontra essa dificuldade formativa e fluente de profissionais que atuam atualmente e isso ser efetivo para aquela comunidade, para que o aluno não se desloque grandes distâncias. Por exemplo, nós temos escolas aqui no centro da cidade, por exemplo, que atendem alunos do Cabo, enfim, daqui do centro da cidade. Alunos de Igarassu, ou seja, é um percurso muito longo, é um sacrifício também que ele faz. E nós queremos aqui, a produção já nos informou que o tempo foi embora, infelizmente, foi embora. Temos aqui inúmeras mensagens aqui, queria só mencionar Rashid participando aqui conosco lá de Casa Forte, dizendo que faz curso de Libras, a Fernanda Nunes aqui parabenizando o programa, a todo mundo que está mandando a sua mensagem aqui, obrigado pela contribuição nesse bate-papo e já temos o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos a você se, na sua opinião, a obrigatoriedade do ensino de Libras em todas as escolas do país aumentaria a inclusão social, sim ou não? 81% das pessoas que ligaram disseram que sim, aumentaria sim a inclusão social e 19% responderam que não. Está aí a participação da nossa enquete, do público, com relação à nossa enquete e nós queremos agradecer imensamente aos nossos convidados, ao Marcos Gonçalves, pela presença aqui, foi um prazer recebê-lo. Obrigado também por essa oportunidade e deixar aí o telefone do CAE, você pode entrar em contato, saber dos cursos de Libras e também de Tiflologia, lá também funciona o CAP, é o 3181 4700 ou 3181 4701. Muito bem, obrigado Marcos. Agradecendo aqui também, não é, a Dione Monteiro pela presença aqui no programa, obrigado. Obrigada a todos e, obrigado a todos e quero parabenizar a ação de vocês, a atitude de ter um assunto do dia tão importante, tão esclarecedor e que tenhamos outros, que a gente venha se comunicar mais. quem quiser também se interessar pelo curso de pós-graduação em Libras, pode procurar a Universo, Universidade Salgado de Oliveira, 3797-9041. E aqueles que tenham mais necessidade de mais perguntas também podem entrar no meu e-mail ponteiro.dione.gmail.com Perfeito. E nós queremos agradecer a você pela audiência, por estar conosco até este momento. Lembramos que tem a reprise, hein, às 3 da tarde. Não esqueça, compartilhe aí nas redes sociais. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e fiquem com Deus. Tchau, tchau.